Boa noite, meus ninjas! Boa noite, meus guerreiros, povo do bem, pessoal espetacular! Seja bem-vindo para a nossa live semanal. Eu acho que vou criar até uma musiquinha para a gente brincar aqui, né? Por exemplo, quando eu começar, não tem a musiquinha do Jornal Nacional, vamos criar uma musiquinha para a live. Estou aguardando sugestão, então coloque aqui embaixo alguma trilha de música para que a gente possa, quando for criar a nossa... entrar na live, a gente começar com essa musiquinha. Então, vamos lá, sejam bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Para isso, coloque aí embaixo quem são as pessoas que estão aí. Dê um curtir para eu saber qual é a região que você está. Vamos lá, povo de Deus, povo espetacular, gladiadores, guerreiros, ninjas, povo do bem. Vai colocando um ok aí, vai dizendo aonde você está. Olha, já vi aqui a Tamile. Tamila é lá do Belém do Pará. Agora são por volta de 18 horas lá, são 6 horas da tarde. Marli chegou também, já deu para perceber. Seja bem-vinda! Muito bom! Sejam bem-vindos que hoje a aula vai ser bem interessante. A aula vai falar sobre 5 dicas para você montar um script de vendas. Principalmente para quem trabalha pelo telefone, ter uma abordagem, ter um script é fundamental. Então, pegue sua caneta que nós vamos passar já bastante conteúdo, que hoje o conteúdo está muito interessante. Esse é um dos temas, assim, que o pessoal me pede muito. Então, para a gente já começar, vai compartilhando. Olha lá, o Douglas também já está lá falando assim, dale ninja! Isso aí, meu shiham! Shiham e shiham! Shiham é acima do samurai, é o mestre dos samurais. Então, seja bem-vindo, Douglas. Fica aí com a gente por mais esses próximos aí 15 minutos, aproximadamente. Então, vamos lá para o nosso conteúdo. Primeiro, anote qual é o primeiro item, primeira dica para você montar um script de vendas. O primeiro item é o seguinte, você tem que saber qual que é a diferença entre script e roteiro. As pessoas imaginam que script, ter um script é a mesma coisa do que ter um roteiro e não é. Para mostrar a diferença, o roteiro tem muito a ver com novela. Então, para você entender melhor, um capítulo de uma novela que dura por volta de 35 minutos a uma hora, 35 minutos a uma hora, esse roteiro que é desenhado pelo autor, ele demora, e para o diretor, ele demora aproximadamente, são dois dias de gravações, se for internamente no estúdio, para que desse momento, esses dois dias de gravações, separe-se ali 30 minutos a uma hora de gravação. Então, isso é um roteiro. Tanto que o roteiro, a pessoa está falando algo, o diretor vem, corta, para, volta novamente e grava várias vezes. Já o script vem da ideia do teatro. Você tem uma ideia do que você vai falar, mas você vai ter que improvisar. Então, o que você acredita que seja o melhor? Você ter um roteiro na seu atendimento ou um script? É claro que falando assim, todo mundo vai dizer o seguinte, vai falar assim, ah, é melhor ter um script, mas a realidade não é essa. Por que a realidade não é essa? Porque nós ainda vemos muito uma operação extremamente robotizada, os vendedores ligando para o cliente de uma maneira muito fria e muito padrão. Todos nós somos conscientes de que um atendimento personalizado, uma ligação para o cliente, um script personalizado, ele é muito melhor do que o padronizado. mas, na realidade, isso, gente, nós não temos visto. Sabe qual é a consequência disso? Algumas empresas, grandes empresas, até empresas bancárias, já estão demitindo funcionários que eram vendedores para colocar o quê? Para colocar um robô, um robô da IBM, conhecido como Watson, e logo, logo vai surgir novas tecnologias, que fala com você como se fosse um operador, como se fosse um televendo, como se fosse um vendedor, só que, na verdade, você está falando com uma máquina. Por quê? Porque virou robô. Então, entre robô que eu não pago décimo terceiro, fundo de garantia, não pago vale de transporte, e ele trata os clientes de maneira robotizada, e eu ter um vendedor que faz a mesma coisa com robô, que ainda fala de maneira robotizada. Então, o que a empresa faz? Ela elimina isso daqui. Então, nós que trabalhamos nessa área de vendas, devemos, a primeira coisa é saber o seguinte, avaliar que eu tenho que ter um script, não roteiro. Então, a primeira dica é saber a diferença e entender que, a partir de agora, eu preciso ter um script. E o script, para ser montado, ele não pode ser montado igual uma historinha. Eu vou indo a algumas empresas e vejo a historinha, onde o vendedor faz assim, ó, bom dia, meu nome é Isaac, vírgula, eu sou do Instituto Isaac Martins, tudo bem com o senhor? O motivo do meu contato é... Gente, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, esse tipo de abordagem não existe. Aí já é o primeiro segredo para você ter sucesso. Tem que saber falar, tem que parar com esse negócio de escrever o que a pessoa tem que dizer. Só coloca o seguinte, ó, bom dia, boa tarde, e baixo o nome, e depois o nome da empresa. Tanto que no meu livro, A Bíblia do Televendas, eu apresento, eu apresento o... eu apresento o formato de fluxograma. Gente, deixa eu só pegar aqui meu livro, pedir para a Elaine. Amor, pega para mim o livro, por gentileza. Elaine vai pegar aqui o meu livro, que vai ter uma dica que eu vou falar através do livro. Vamos agora, primeira dica, já falei, segunda dica. Segunda dica é o seguinte, conheça, conheça o cliente que você vai ligar. O que é conhecer o cliente que você vai ligar? Obrigado, está aqui o livro, está aqui o livro. Esse daqui é o seu, viu? Eu vou até mandar autografado, hein? É o seu, é o seu. Conheça o cliente que você vai ligar. Você tem que entender o perfil do seu cliente. É, conhecer a região, onde que esse cliente mora. É, verificar quais são as características culturais desse cliente, a postura. Para você ter uma ideia do que eu estou querendo dizer, eu tenho um capítulo aqui no meu livro, chamado assim, capítulo 18. Vou até mostrar para você aqui, é um capítulo muito especial. Capítulo 18, calma aí que eu vou pegar lá. Capítulo 18 vem assim, como vender. Acho que está no formato de espelho, né gente? Então está aqui, como vender. Nesse capítulo como vender, eu vou estar dizendo o seguinte, como vender serviço, como vender produtos, como vender para pessoa física, como vender para pessoa jurídica, como vender para homem, como vender para mulher, como que vender para fazer uma venda técnica, como vender para as regiões do Brasil. Cada tipo de situação dessa, eu já enfrentei nas minhas operações. E não adianta você chegar e falar assim, achar que todo mundo, basta simplesmente eu pegar o telefone e ligar. Então você tem que conhecer o perfil do cliente, aonde você deseja ligar, onde você vai explorar. Sabendo disso daí, você vai entender as dores desse cliente. Também você vai entender o que o cliente quer ouvir. E com isso você vai poder montar uma abordagem adequada da seguinte maneira, ó. Sabendo qual que é o estilo do seu cliente. O seu cliente é tradicional ou jovial? O seu cliente é formal ou ele é informal? O seu cliente, ele foca mais na característica do seu produto ou serviço ou no seu benefício? Ou também nas suas vantagens, que são os diferenciais competitivos. Então esse segundo ponto, essa segunda dica é fundamental. Muito bom. Quero aproveitar e agradecer aqui o Gustavo, que está comigo online. Também a Malu. Sejam bem-vindos, gente. Vai curtindo, vai comentando. Muito obrigado pela presença de vocês. Então nós falamos sobre a primeira dica. Se você está chegando agora, a primeira dica eu tenho que saber qual que é a diferença de script para o roteiro. A segunda dica, você tem que saber conhecer o cliente com quem você fala. E a terceira dica é saber e ter o objetivo da ligação. Por quê? Geralmente eu pergunto isso para os gestores, para o supervisor. Qual que é o objetivo do seu Televendas, da sua ligação, do seu script? Aí o pessoal fala assim, ah, é vender. Poxa, legal, vender. Vender é clássico. Gente, vender é um objetivo macro, macro objetivo. Tuta empresa que usa o telefone, ela usa para vender. Mas nem sempre o nosso produto, ele é uma venda de impacto, que você vai vender no primeiro momento. Às vezes você precisa de 5, até 5 contatos, 6, 7, até 12 contatos para você tirar um pedido. Às vezes você precisa levar meses para conquistar um cliente. Então, pensando nisso, eu tenho que saber o seguinte, olha, qual é o real objetivo? Qual que é o motivo? No meu livro eu digo, eu explico sobre o seguinte, qual que é a diferença entre fechamento e também a diferença entre avanços? Está até aqui na página 227, eu falo sobre isso aqui, olha. Falo assim, fechamento ou avanço? Então, o que seria um avanço? Porque às vezes nem sempre vai dar para vender no primeiro contato. Você pode avançar. Aí eu tenho aqui, olha, avanços persuasivos. São alguns avanços, vou contar para você alguns dos avanços. Por exemplo, primeiro avanço, olha, é você conseguir o contato de quem de fato decide. Isso é um grande avanço. Porque às vezes você liga para uma empresa, para uma indústria, para um comércio, mas você não consegue falar com quem decide. Se você conseguir falar com quem decide e essa pessoa pediu uma dica, você com certeza vai ter um avanço. Segundo, agendamento de uma nova ligação. Não é aquele papo que o pessoal chega e fala assim, olha, oi, tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, eu ligo semana que vem. Não. É o cliente pedir para você retornar. Falar assim, olha, Isaac, estou agora enrolado. Liga semana que vem que eu tenho um orçamento para você. Olha outro. São 12 avanços. Vou contar só mais um. O outro avanço é o seguinte, participar da próxima cotação. Também é uma jogada interessante. Então, o terceiro objetivo, você, primeira, terceira dica é o objetivo da ligação. Vou aproveitar enquanto vocês viram que eu estou ligadão com vocês. A Malu perguntou, Isaac, faz uma live sobre atendimento no balcão? Então, está fechado. Semana que vem, quinta-feira, vou até anotar aqui, ó, quinta-feira e chama toda a galera, viu, Malu? Ó, quinta-feira, vou até anotar aqui, ó, nós vamos falar sobre vendas no balcão. Eu vou pegar um tema bem legal sobre vendas no balcão, vendas e atendimento no balcão. Então, chama todo mundo da loja que nós vamos fazer um barulho na internet. Vão postando aí, vão colocando ideias, inclusive, das lives que eu vou criando e vou colocando as lives aí que eu quero atender vocês. Eu tenho um objetivo de vida. Meu objetivo de vida para esse ano é impactar a vida de 10 mil pessoas. Então, quanto mais pessoas estiverem engajadas, você compartilhar, mais pessoas vão ser impactadas. Quarto, quarta dica, quarta dica para a gente montar um script de vendas por telefone. A dica é a abordagem do script. Como que seria isso daí? Primeiro, ó, se você está anotando, anotou o número 4, coloca 4.1. Qual que seria 4.1? O modo da conversa. Lembra que eu comentei para vocês, agora há pouco, falando assim, que não adianta ter aquele robô falando? Então, está aí, ó. O primeiro modo é que você tem que conversar de maneira natural. Já imaginou se eu estivesse apresentando essa live assim? Então, gente, é fundamental você ter um objetivo na sua ligação. A sua ligação pode ter alguns avanços. O primeiro avanço é você conseguir os dados do cliente. O segundo avanço, gente, pelo amor de Deus, quem aguenta uma live dessa? Às vezes você fala, ah, é 5 minutos, vai parecer 50 minutos. Então, o que você pode fazer aqui, ó? O que você vai fazer? Você fala de modo natural. E uma das maneiras de fazer isso no telefone é o uso de gestos, viu, gente? O que é importante é se eu ligar para você e falar assim, olha, eu estou aqui, viu, Ana? Eu estou aqui próximo da sua casa. O que que eu faço? Aí o Gustavo diz assim, ó, Isaac, desce a primeira rua, tem uma rotatória, a segunda esquerda você vira. Você viu o que ele faz? Você parece que está conversando com a pessoa. O mesmo pelo telefone. Quanto mais a sua conversa for natural, melhor ela é. Olha o segundo ponto. Fuja dos chavões. O que que são chavões? São palavras que todo vendedor mal preparado ele usa. Palavra número 1. Vou falar só 3, tá? No meu treinamento eu conto mais. 3. Frase número 1. Ah, bom dia, tudo bem? Sra. Elaine, a senhora está precisando de alguma coisa? Pelo amor de Deus, gente. Está precisando de alguma coisa? É terrível. É chavões. Olha o outro chavões. Ah, é, olha, eu trabalho com treinamento. Eu sei que você dá treinamento. Me ajuda aí. Apelando pelo telefone. Isso pode ser até interessante você fizer quando você já tem um contato com o cliente e falar assim, e aí, tudo bem? Como que você está? Ô, irmão, e as cotações? Ó, me ajuda aí. Me ajuda a fechar essas cotações que eu estou precisando aí bater minha meta. Isso é uma coisa. Agora, no primeiro contato. Oi, tudo bem? Isso aqui é... Eu trabalho com material de limpeza e eu estou precisando de uma ajuda sua. Ô, me ajuda aí. O que que você está comprando? Não é legal. E o terceiro chavão é aquela frase que todo mundo que é incompetente... Desculpe a minha sinceridade. Todo mundo que é incompetente... O que que é uma pessoa incompetente? É aquela que deixa de usar suas competências. Então, ó, a pessoa incompetente diz o seguinte, ó... O motivo do meu contato é... Acabou. Eu chego lá e falo, ó... Seu Paulo, o motivo do meu contato é... Não. Acabou. Acabou a abordagem. O Paulo já vai saber que estão querendo... É um telemalto. Estão querendo vender pra ele. Terceira dica, ó... É... Aquela é pessoal que despeja na abordagem do script. Despeja a informação, despeja a falar... Sem dar uma pausa. Até que... O cliente... Até tira o telefone e fica assim, ó... Fazendo as outras coisas dele. ou seja, não há comunicação, é só estar despejando as informações, tem que fazer pergunta, por isso que a quarta dica nessa abordagem de script é, faça perguntas inteligentes, a perguntas inteligente foi tratada na última live, então entra aqui no meu facebook, facebook.com.br prof.isaquemartins, tem a da semana passada, falando sobre perguntas poderosas, para você realizar, e claro, o quinto item na sua abordagem é, cuidado com os erros bestas, erros como, uso de condicional, poderia, gostaria, queria, palavras negativas, não interessaria, só não tem interesse, outro, cacófatos, palavras que tem duplos sentidos, diminutivos, muito diminutivos, ou ações repetitivas, né, né, aham, aham, tá, tá, são picos, vamos para o quinto e último, o quinto, a quinta e a última dica para montar um script é, uso o método, esse é o método, são sete passos, apresentação, relacionamento, benefício, perguntas poderosas e perguntas inteligentes, oferta, fechamento e encerramento, são sete passos, que é como se fosse verdadeiras etapas que você deve cumprir para obter sucesso na sua abordagem, isso é tão sério, que eu tenho um capítulo meu, do meu livro, todo meu livro, eu abordo o método telelucro, o método que eu utilizo, que eu utilizo nas minhas consultorias, na página 207, toda a explicação desses sete etapas, e ela termina, ó, somente na página, ó, na página 250, 250, ou seja, são aproximadamente aqui, né, 250, são 50, quase 50, não, um pouquinho, 40 e poucos, 40 e poucos, 40 e poucos páginas, falando sobre o método telelucro, passo a passo, você trabalha na área de atendimento, você tem que ter esse guia, e você pode comprar, comprá-lo no nosso site, bíbliadotelevendas.com, bíbliadotelevendas.com, não tem um BR, não, ou seja, gente, em resumo, para você ter sucesso na sua montagem do seu script, algumas coisas são fundamentais, primeiro, saber a diferença do script e roteiro, segundo, conhecer o cliente com quem você vai vender, que você vai falar, terceiro, tenha um objetivo claro da sua ligação, quarto, melhore e fique atento à abordagem do seu script, e quinto, use o método telelucro. Rubira já também pediu aqui para a gente falar a semana, falar sobre vendas pelo Zap Zap, eu vou gravar um aqui, uma live, já coloquei aqui, muito obrigado, em uma das quintas-feiras, a próxima vai ser sobre vendas do balcão, aí eu vou conversar com a minha equipe aqui, para a gente fazer, depois da próxima, sobre vendas do balcão, a gente fazer sobre Zap Zap, e você que está assistindo, ou ao vivo, ou a reprise dessa live, coloque, por favor, aí, o seu, a sua sugestão de tema, e é claro, se você ficou com alguma dúvida, pode mandar a mensagem para nós, se quiser conhecer um pouco mais do Instituto Isaac Martins, você pode entrar no site, institutoyeme.com.br. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa live, e eu aguardo vocês na próxima. Muito obrigado, Ana, muito obrigado, pessoal da Tintas DDM, falando até quando eu estiver indo para a Socapa, para eu avisar, com certeza, muito obrigado aí, Rubira, todo o pessoal aí que está assistindo. Um forte abraço, Deus abençoe, e até a próxima!